Direto aqui dos estúdios do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial do Rio de Janeiro. Hoje a gente vai falar sobre uma associação que tem trazido benefícios para um ecossistema de mais de 500 mil pessoas no Brasil ligados à marinha. Então, fica com a gente que vai ser bacana. Morcillo, eu quero ouvir um pouquinho de você. Você que é presidente do Empório Naval, conta um pouquinho quem é o Morcillo, de onde você veio. Conta para a gente da sua história. Talvez comece lá com os 14 anos, quando você estava experimentando ou tentando entrar para a marinha. Então, Ricardo, obrigado pelo convite de estar aqui para falar do Empório Naval. Mas começando aí falando um pouco sobre a minha história, né? Eu sou carioca, filho de pais cariocas, criado em Madureira. Então, aos 14 anos de idade, eu surpreendi a minha família quando eu tomei a decisão de prestar um concurso para entrar para o Colégio Naval ou ir para a IPCAR, né? Que eram escolas militares de ensino médio. Surpreendeu por quê? Porque na minha família, até hoje, o único militar sou eu. Não havia ninguém e, desde então, desde que eu entrei também, mais ninguém quis entrar para a carreira militar. E aí, graças a Deus, eu passei no concurso, entrei para o Colégio Naval com apenas 14 anos, bem novo. Fiz a escola naval, me formei oficial da marinha. E é onde eu me realizei realmente profissionalmente. Foram 32 anos muito felizes, muito bem vividos. Tive a experiência de fazer um intercâmbio com a marinha americana. Dois anos, eu cheguei a passar no exterior, onde eu tive uma vivência, assim, até mesmo do combate real, por assim dizer. Quando eu estava prestando apoio logístico na marinha americana. Depois eu volto para o Brasil. E eu tive também a honra de ser selecionado para comandar uma organização militar, que foi o Depósito Fardamento da Marinha do Rio de Janeiro. E foram inúmeras oportunidades dentro da marinha, profissionais que foram fantásticas. Aí eu me afastei da marinha, pedi a reserva, me aposentei em 2021. E aí eu entrei para o Empório Naval. Recebi um convite para entrar para o Empório Naval, que é uma associação com forte vínculo com a marinha. Uma associação sem fins lucrativos, mas com viagem comercial. Que tem uma série de benefícios corporativos para os militares da marinha do Brasil. Servidores civis, também pensionistas e seus familiares. E aí eu recebi esse convite. Uma associação que tem pouquíssimo tempo, a associação foi criada em 2017. E aí ela era uma associação que já vinha, já criando uma história, já estava mostrando a que veio dentro da marinha, mas precisava alçar voos maiores, precisava se tornar mais conhecida da família naval. A gente pode usar esse termo, família naval. São todos aqueles que compõem esse ecossistema, como você disse, da marinha. E aí eu fui chamado pelo diretor-presidente da época, então, para ser o diretor administrativo financeiro. E aí foi formada uma equipe que basicamente era o seguinte, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem uma ideia, o sonho de criação dos fundadores da associação Empório Naval. E tinha uma visão do que o Empório Naval poderia ser. E aí a gente recebeu essa missão. O militar, eu gosto de usar esse termo, missão. A gente recebeu uma missão. Tornar o Empório Naval o clube de vantagens da família naval. E aí, só que para tornar o Empório Naval o clube de vantagens, eu tenho que trazer vantagens para o militar. O militar da marinha, assim como o militar das demais forças, das polícias militares, a gente sabe que, em termos financeiros, não é o salário mais alto dentro do funcionalismo público. Muito pelo contrário. É um salário que dá para você viver dignamente, mas também ninguém vai enriquecer. E o que foi pensado? Bem, já que não é possível oferecer talvez um salário maior, porque não oferecer vantagens para a família do militar, em que ele possa economizar. Legal. O importante é o que sobra de dinheiro no final do mês, não é? Perfeito, exatamente. A ideia é essa. Já que eu não posso, no início do mês, entregar um salário maior, que pelo menos eu reduza as despesas dele, sem ele se privar de qualidade de vida, sem ele se privar do bem-estar. Então, o Empório Naval, justamente, ele tem o que eu chamo de um binômio. Eu tenho que ter serviço e produto de qualidade, mas a preço acessível. Que produtos vocês têm? O que vocês fornecem? Isso interessa bastante, porque nós somos um centro de negócios. O nosso objetivo é fomentar negócios no Estado e no país, através do Estado do Rio de Janeiro. Então, o que você está falando conversa muito com o nosso público. Quem sabe que a gente não possa trazer mais players para oferecer mais para a Marinha e, com isso, também fomentar a economia. Perfeito, Ricardo. Conforme você mesmo disse, faz todo sentido a gente hoje estar aqui abrindo essa porta. Agradeço a você e toda a sua equipe por abrir essa porta. de nós estarmos aqui na casa do empresário, porque justamente é isso. Como eu disse, a equipe que foi formada lá em 2021 para pensar fora da caixa, o que foi pensar fora da caixa é ver o que tem no mercado. O que a família naval tem interesse, o que ela consome, o que ela precisa, o que ela tem dificuldade de acesso, ou porque é muito caro para ela, ou ela não tem oportunidade de chegar a determinado serviço, a determinado bem. E aí foi aí que a gente começou um trabalho, realmente, toda a equipe, desde então há três anos, de bater na porta de várias empresas e mostrar o que é o empório, mostrar o universo, o potencial que tem. E, como você mesmo disse na introdução, um ecossistema de 500 mil pessoas, a gente pode dizer que realmente são 500 mil pessoas. porque, se a gente for pensar em termos de militares da ativa, são 80 mil. Militares aposentados é um número cerca desse. Aí a gente coloca as pensionistas, aí são mais de 40 mil pensionistas também. Tem os servidores civis, com vínculo com a marinha. E aí, como cada um dessas pessoas que podem se associar ao empório naval, ainda podem incluir dentro da associação seu cônjuge, seus pais, não importando se vivem sob dependência econômica, filhos não importando a idade. E aí a gente chega nesse número aí de potencial de 500 mil pessoas na associação, vinculadas ao empório naval. Então, a gente precisa, a gente faz um trabalho constante. O que essas 500 mil pessoas querem? E o nosso trabalho há três anos é fazer essa ponte. Justamente, é o desejo delas com o ambiente empresarial. Bacana, bacana. E me diz, quais são os produtos que hoje você tem? Ou melhor, quais são aqueles que vocês não têm ainda, mas gostariam de ter? Porque eu tenho certeza que nós temos aqui um bolo de empresário, desde o micro até o grande, que pode pensar em criar vantagens. Você sabe, Morcilo, a gente vê o modelo dos Estados Unidos de incentivo ou reconhecimento ao militar, reconhecimento às forças de segurança, onde cria condições até mesmo de impostos, redução de impostos, até porque não faz sentido. Eu, Estado, pago ao funcionário, às forças, e recolho o imposto da mesma força. Espera aí, como é que funciona essa história? Mas é no sentido de trazer um reconhecimento. Acho que é um caminho bacana de buscar esse reconhecimento também no imposto, para além de um desconto, um benefício, que uma determinada empresa ou uma rede de fast-food possa dar a esses 500 mil no Brasil inteiro. Como é que você vê isso aí? A minha história particular vai muito nessa linha do que você falou. Como eu disse, contando muito brevemente a minha história, eu tive, graças à Marinha, a oportunidade de trabalhar, fazendo intercâmbio, dois anos na Marinha Americana, e foi no início da Segunda Guerra do Golfo, na qual Saddam Hussein deixa de ser o governador, o presidente do Iraque. E aí estava chegando lá, o país fervilhando. Dois anos eu fui para lá, com pouco menos de dois anos após o 11 de setembro. Para quem todo mundo deve se lembrar das Torres Gêmeas. Então, tinha realmente uma comoção muito grande na sociedade americana, como ainda, como existe ainda hoje, em prol do militar. Uma admiração mesmo. Direi que é uma admiração. E uma preocupação da sociedade, do tipo assim, o que a gente pode dar em troca para o militar? Já que ele está... Um reconhecimento. Um reconhecimento, exatamente. Já que ele está disposto a sacrificar a própria vida, e é o que nós militares fazemos, eu no dia 11 de junho de 1992, eu fiz um juramento, eu levantei o meu braço e falei, juro com o sacrifício da própria vida, defender a pátria e todas as suas instituições. É um juramento que todo militar faz. É muito sério isso. Muito, é um compromisso muito sério. Você efetivamente... Há um ato solene para isso. E aí eu estava lá, e aí o que eu via comoção da sociedade americana, em dar alguma coisa em troca para todos aqueles heróis. Eles chamavam de heróis mesmo. Então eu lembro que o maior eu cheguei, e aí eu e minha esposa, nós fomos ao Sea World. Eu morei em uma cidade chamada San Diego, que tinha um Sea World. O Sea World mais famoso é o da Califórnia, é da Flórida, mas da Costa Oeste também tinha. E era um dia que era de graça para o militar. Não era com desconto, era de graça. E eu até fiquei assim, poxa, mas eu não sou nem da Marinha Americana. Mas não, mas o senhor está trabalhando conosco. Em favor. O senhor é bem-vindo aqui ao Sea World. Fora diversas lojas varejistas dando desconto, diversas facilidades. E lá tinha o Navy Exchange. O Navy Exchange é uma loja de departamentos, uma administração híbrida marinha americana, iniciativa privada, em que o militar lá tinha como a principal vantagem ter isenção do imposto de venda, que é o Sales Tax, que quando a gente viaja para o exterior, tem aquele preço, dependendo da cidade, pode ser 5%, 8%. Então, tinha isenção total. Então, isso já era uma lei que abrangia todo o território americano, em que o militar e a família dele tinham acesso a esse Navy Exchange, e era um acesso exclusivo, tinha que ser da família naval deles, da família naval americana. E tinha essa prerrogativa de comprar com isenção de imposto, o que muitas das vezes tornava a coisa muito mais atraente do que um grande rei de varejistas. Então, você podia muito bem comprar, talvez, uma televisão com um preço menor do que o maior cadeia varejista lá dos Estados Unidos, porque tinha a isenção do imposto. Tem. E você que está assistindo a gente, se você não viajou, se você não viveu essa realidade, não tem problema, é fácil. Entra no site da JIP, nos Estados Unidos, jip.com, e você vai ver lá que na primeira página, ou logo nas primeiras páginas, aparece lá dizendo, te perguntando se você é oficial da Marinha, se você pertence à Marinha, se você pertence às forças, e aí você já entra sem essa taxa, com um preço diferenciado. Exatamente. Então, isso é fantástico. Sim, e como você falou, às vezes é extensivo a forças armadas de países amigos, aliados aos Estados Unidos. E aí é interessante a gente estar falando sobre isso, porque os fundadores do Empório Naval, da associação, aqueles que criaram o Empório 2017, eles se inspiraram no Navy Exchange. Se você for olhar, e é muito legal quando a gente olha os documentos, as reuniões que foram feitas, o sonho era um dia ter uma loja, só que em vez de ser chamada Navy Exchange, vai se chamar Empório Naval, na qual o militar vai poder comprar produtos que tem no varejo local, mas com uma isenção fiscal a preços mais baratos. Obviamente, esse é o nosso sonho, é o nosso objetivo, um dia chegaremos lá, aí depende de uma série de coisas que a gente até vai conversar mais adiante, mas respondendo a questão, voltando agora à questão dos produtos, a gente procura vários benefícios corporativos. Então, a gente tem desde o Marketplace para a venda de uniformes, aí é voltado justamente para o militar da ativa. Então, hoje eu tenho sete empresas parceiras em que eu tenho um site de venda de uniformes que é com entrega em todo o Brasil, e aí o militar vai lá, compra e recebe na comodidade do seu lar. Dessas sete empresas, três são aqui do Rio de Janeiro, dois microempresas e uma empresa maior, acho que eu posso citar aqui, a Patriota, é uma empresa fabricante de calçados, fica na região dos lagos, aqui do Rio de Janeiro, o sapato é campeão de vendas, eu não tenho um dia sequer que eu não venda pelo menos umas duas ou três unidades de sapato, não tem. É um sapato com alto brilho, confortável, campeão de vendas mesmo, o pessoal procura, porque o que acontece, eu vou até pontuar assim, ah, pô, o militar não pega o seu uniforme gratuitamente na instituição, uma parte deles. a lei, o que a lei prevê é que a União, ela deve fornecer gratuitamente o uniforme para aqueles que estão entrando na instituição, então eu, quando eu entrei aos 14 anos do colégio naval, eu recebi o meu uniforme gratuitamente. Enquanto você está na escola de formação, você recebe, então, o seu uniforme gratuitamente e os soldados e cabos e marinheiros recebem gratuitamente. E aí aquele cabo foi promovido a sargento, então no meu caso, eu fui promovido oficial, quando eu me formei na escola naval, você passa a comprar o seu fundamento por conta própria e não há mais a obrigatoriedade da União de disponibilizar aquele uniforme para você comprar. E aí existe um nicho gigantesco e aí a gente pode, a gente trabalha com a Marinha, mas isso se estende a raciocínio às duas forças co-irmães, existe um contingente enorme que precisa comprar o uniforme na iniciativa privada. E aí é que entra primeiro o negócio do Emporio Naval. Eu faço essa ponte entre empresas que eu tenho certeza que tem qualidade, que vão oferecer uniformes dentro das características que a força quer e exige, a qualidade mínima, até porque o uniforme não é meramente uma roupa, ele é um equipamento individual, tem que oferecer uma proteção àquilo que tem que performar, tem que ter o mínimo de desempenho para o militar poder exercer a atividade dele operacional ou administrativa de forma eficiente. Então, eu tenho esse, então, eu tenho hoje um site de vendas. Então, o Paraná foi criado para isso, para fornecer, ser um canal de vendas de uniformes para os militares que não recebem mais os seus uniformes gratuitamente pela União. E aí eu tenho outra vertente da associação que são os benefícios corporativos. O que que eu, que aí eu vou naquela pegada, já que eu não posso aumentar o salário do militar, vou oferecer, produtos e serviços que ele consome, que estão dentro da rotina dele, mas que talvez ele não consuma em função de não ter um preço acessível que ele não encontra no mercado. Então, eu vou buscar esse preço acessível para ele. Então, hoje, por exemplo, eu tenho como benefícios corporativos os passes de academias, que são parcerias com a Elhub, né? E a Total PES, a Total PES que é do grupo da Smart Fit, o Elhub que tem convênio com diversas academias, desde academias de bairro famosas. São academias boas. Olha, Ricardo, eu costumo dizer que, sem medo de errar, no Rio de Janeiro, mais de 90% das academias hoje, ou elas vão aceitar o Elhub ou vão aceitar o Total PES. Então, na Marinha, hoje, para a família naval, só não tem bem-estar, só não treina em uma academia quem não quer. Porque basta ser social em para o naval e você vai ter acesso a esses espaços de academias, pagando muito menos do que o preço de balcão de uma academia. Preço de face, exatamente. E sem estar vinculado a uma única academia, com um único plano, ou seja, do Elhub ou do Total PES, você consegue ter acesso a milhares de academias. São milhares, literalmente, mesmo em todo o Brasil. E aí, até falo, se você tem uma academia que hoje não está afiliada a nenhum desses dois parceiros nossos, que é o Elhub e o Total PES, a partir do momento que você fizer uma parceria com eles, o potencial que você vai ter de alcance, de ter um público maior frequentando a tua academia, aumentar o teu faturamento, é fantástico. Porque hoje, realmente, está muito divulgado, está muito disseminado e eles buscam isso. Então, eu tenho esse segmento do benefício corporativo do passe de academias e eu busco também parcerias para que dê desconto no varejo, seja presencial, seja online e restaurante. E aí, eu tenho, basicamente, uma parceria com uma empresa chamada Vale Bônus, que tem um aplicativo de celular que dá desconto em lojas e restaurantes, e de novo, online ou físico. Eu tenho um portal na internet que a gente chama de Clube de Vantagens do Empório Naval, em que tem empresas de diversos segmentos lá com descontos para a família naval. Então, por exemplo, dentro do meu Clube de Vantagens, eu tenho um portal exclusivo da Samsung, em que o meu militar, não só o militar, toda a família naval, ela pode adquirir alguns aparelhos eletrônicos, celulares, eletrodomésticos da Samsung, com preços diferenciados. E um portal realmente exclusivo. Eu tenho ali dentro do meu Clube de Vantagens, parceria com uma empresa que dá vouchers de desconto das maiores redes de cinema do país. Então, o meu associado, ele consegue comprar vouchers com bons descontos para assistir filmes na rede da UCI, Cinemark, Cinoplex, entre outras. Aí, ali, eu também tenho parcerias com a Chevrolet. Então, dentro do meu Clube de Vantagens... Como é uma parceria com a Chevrolet? Então, né? Então, ficou grande a parada, porque ele pode comprar um carro. Ele vai desde do sapato lá da Patriota até comprar um carro. Sim, ele compra o sapato dele que ele vai usar no dia dele de trabalho. Aí, ele vai chegar em casa e aí, ele vai sair com a esposa dele. Ele vai conseguir... Vai no cinema. Aí, ele vai comprar com desconto no meu Clube de Vantagens. Aí, depois do cinema, ele vai no restaurante com o Vale Bônus. Ele vai conseguir um desconto do restaurante. E aí, no final de semana... Aí, durante esse jantar com a esposa, eles decidem comprar um carro e vão na Chevrolet e conseguem uma carta de crédito em que ele pode conseguir um desconto no carro zero da Chevrolet de 2 mil a 12 mil reais. mais atualmente. Então, ótimo. Ele negocia lá o carro e chega na hora H, ele apresenta a carta e tem mais um desconto. É, o que a gente até brinca quando vai falar. Você negocia... Quando você for negociar a compra do seu carro, você não fala nada que você tem essa carta bônus. deixa o vendedor baixar o preço. Se esforçar. Isso. Aí você chegou, não tem mais como baixar o preço. Olha, parte do pagamento vai ser com essa carta bônus que eu tenho do Clube de Vantagens do Empório Naval. Sabe o que eu acho que isso é super interessante? Porque isso movimenta a economia, traz vantagens e eu já estou aqui com a cabeça há mil imaginando quem está assistindo a gente ali de repente pode dizer assim, olha, bacana, vem aqui na praia de Copacabana e você vai ter um desconto no quiosco, vai ter um desconto no restaurante. E isso acaba atraindo, como você aqui acabou falando e o nosso objetivo é esse mesmo, na Samsung, uma parceira de vocês, também ganha divulgação e mais pessoas, ah, eu estava na dúvida se eu ia comprar um iPhone ou um Samsung, ah, já que tem parceria lá com o Empório, vamos na Samsung mesmo, funciona? Eu particularmente sou Samsung, tá? Mas o cara ganha espaço também de divulgação da própria empresa dele, então faz sentido, né? Olha, indo nessa linha da divulgação, a divulgação ela é total, tá? Porque não só eu tenho o site permanente, porque a gente, o forte nosso é todo o digital. Então, hoje, quem quer ser da família Naval, quem quer ser da social Empório Naval, ele vai entrar no nosso site, vai fazer tudo online, o nosso método de pagamento é similar ao que as plataformas de streaming fazem, né? Por exemplo, uma Globoplay dessa, um Prime Video, você cadastra o cartão de crédito naquele dia, todo mês, naquele dia, é feita a cobrança. Então, é tudo no digital, não tem que se deslocar e ir a lugar nenhum, tá? É super tranquilo dessa parte. Então, fica a marca divulgada no nosso site, fica a marca divulgada no nosso clube de vantagem, que é esse portal de convênios, fora o nosso Instagram, que tem uma quantidade bem bacana de seguidores, tudo que a gente posta é orgânico, é visando, divulgar a marca, mas também mostrar para a família Naval, para o meu seguidor, que ele tem muito benefício, ele tem muita vantagem em ser associado em pório Naval, descontos que, não tem uma vez que eu faço um corpo a corpo, converso com um associado, que ele não descubra que ele, poxa, determinada despesa que eu fiz na semana passada, eu poderia ter economizado se eu tivesse olhado lá o teu Instagram, ter olhado o teu site. Então, você está colocando um funil ali para dentro do site, criando esse funil, que é bom, é vantagem para a pessoa. Exatamente. É o que eu falo, a gente não oferece, claro que a gente oferece desde talvez produtos e serviços numa linha mais popular, como também produtos e serviços numa linha mais sofisticada. Tem de tudo. Você vai encontrar benefícios de todas as coisas. Então, você pode trazer, você falou ali dele que sai para jantar com a esposa e depois resolve comprar um carro. Isso. E talvez ela esteja pensando, poxa, mas podia comprar uma roupinha lá no shopping tal. Isso. Eu mesmo. Então, faz sentido ter, de repente, a gente trazer, nós temos aqui um conselho de varejo. Com certeza. Faz sentido a gente conversar e perguntar se uma empresa A ou uma empresa B, só não vou falar o nome das empresas para não parecer impositivo, mas nós temos várias empresas de ponta do Brasil aqui dentro do conselho do varejo, dentro da Associação Comercial do Rio. de repente, falar assim, bacana, você pode andar com uma roupa que seja a roupa de aniversário que foi apresentada na Who's Next em Paris. Ah, legal. Está bom. Não ganha tanto para andar o tempo todo com uma roupa exposta em Paris, mas no aniversário faz sentido. Vamos fazer um esforçozinho, dar para a namorada, para a esposa uma roupa melhor e essa roupa pode ser comprada pelo site com um desconto razoável. Eu mesmo, Ricardo, o que eu já comprei de presente, Natal, aniversário para familiar, namorada e tudo mais, o que eu já economizei e aí é o que eu falo com meus associados, bota na ponta do lápis o que eu pago para a associação, eu já tive um retorno só em descontos nessas compras que eu já faria de qualquer forma no varejo ou restaurante, já me pagou já há anos e anos de associação, já saiu de graça a minha associação. E aí a gente tem interesse em grandes marcas, de estar associado a grandes marcas, a gente, tanto é que eu vou falar o Well Hub e Total Pés no ramo de academia são os maiores que tem, nível nacional e até internacional. O Vale Bom, a gente tem, por exemplo, uma parceria com o Sans Club, o Sans Club está no Brasil todo, a gente tem muito interesse em estar na nossa marca ao lado de grandes marcas. Isso aí, Samsung, que a gente trouxe para o clube de vantagens, mas também aquele empresário menor que está nos ouvindo agora, no podcast, e não quero que ele fique acanhado, não, tem espaço para você também, porque da mesma forma que a gente quer ter o Emporio Naval associado a uma grande marca, a gente também quer fomentar o comerciante local, aquele que está empreendendo, aquele que está começando um negócio, e aí eu vou te trazer alguns exemplos. A gente foi procurado por um espaço de fisioterapia e yoga lá de Duque de Caxias, chamado Movon, ela nos conheceu via o nosso Instagram, e ela falou, como é que eu faço para ser parceira do Emporio Naval. Aí a gente fez o contato, e obviamente a gente tem uma equipe comercial, vamos lá ver o espaço, a gente analisa a documentação, vimos que é um espaço muito bem feito, uma proposta de bem-estar, de trazer fisioterapia, yoga, só que estava lá em Duque de Caxias, talvez com uma certa limitação de fazer uma propaganda talvez de um grande veículo de comunicação, e aí o que a gente do Emporio Naval a gente quer em troca? A gente quer em troca desconto para o nosso associado, e aí a gente negociou, ela dá um desconto de 20% em todos os serviços, todas as aulas de yoga, fisioterapia, e aí a gente divulga permanentemente o nosso Instagram, está no nosso clube de vantagens, e aí eu pensando, então é bom para o Emporio Naval que tem mais um parceiro, é bom para o empresário que tem a possibilidade de aumentar a carteira dele de clientes, e é bom para o meu associado que mora na Baixada, que mora ali em Duque de Caxias ou Baixada Fluminense, que está interessado em fazer aquela, fazer uma yoga, fazer uma fisioterapia, e talvez naquele local que seja mais conhecido, ele não tem dinheiro, mas opa, espera aí, o Emporio Naval conseguiu uma parceria que dá um desconto de 20%, agora está viável para eu ir, e é um lugar bem bacana, exemplo como esse também eu tenho de um outro espaço que é de massoterapia estética, que é a Energia Equilíbrio que tem uma loja aqui no centro da cidade, outra loja no centro de Nova Iguaçu, que também da mesma forma, a Viviane, que é a dona do espaço, ela também oferece desconto em serviços de massoterapia estética. E talvez, você sabe o que eu estou pensando? Fique tão mais barato pensando estrategicamente como empresa, fica tão mais barato fazer um desconto do que, de repente, investir numa propaganda direta pela própria empresa, que é importante, mas talvez dê uma visibilidade tão maior assim, não é? Exatamente. E o que acontece? A gente tem um Instagram, é o arroba Emporio Naval, tudo junto. E aí, quando você olha ali, meus seguidores, talvez vai olhar assim, mas a quantidade de seguidores do Emporio Naval, que é uma quantidade da qual a gente se orgulha muito, são algumas milhares de pessoas que nos seguem, mas são pessoas engajadas, ali eu tenho um engajamento muito alto, porque ali tudo é família naval mesmo. Eu não tenho seguidores talvez curiosos, não, eu tenho pessoas que consomem meus produtos. São pessoas ligadas, ou são militares, ou são familiares de militares, ou são pensionistas, ou familiares pensionistas, ou servidores civis ligados à marinha, ou parentes deles, que estão ali me seguindo, ávidos por novidade, ávidos por maneiras de economizar, de ter justamente essa vantagem de consumir um produto, um serviço de qualidade a um preço que ele pode pagar. E tem que ser a um preço que ele pode pagar. e aí você tem a possibilidade de fazer uma propaganda numa rede social em que todo mundo que entra ali está interessado em consumir. E o que você fez foi dar um desconto. Exatamente. Foi dar um desconto, reduzir ali o seu lucro, uma parte talvez do seu custo de administração, mas reduzindo também a propaganda que você faria. eu acho que faz bastante sentido. Você que está assistindo a gente, vai lá, se inscreve no canal, curte, aperta o sininho para você ser comunicado de novos vídeos, mas parte para a ação, parte para a ação. Vai lá, se você tem um produto ou um serviço que você acha que faz sentido oferecer para meio milhão de pessoas no Brasil, vai lá, oferece esse produto que a gente vai te conectar com o Mocilo para ver como que fica viável entender lá o modelo que é criado no Empório Naval e participa. Mocilo, palavras finais. Deixa eu só pontuar só mais uma coisa, Ricardo, antes das palavras finais. Não só a gente tem essa possibilidade de divulgação da marca, do nosso parceiro, seja ele do porte que for, um microempresário, empreendedor, uma grande marca consagrada, tem nosso site, tem nossas redes sociais, mas também a gente tem a possibilidade, como a gente tem um vínculo muito forte com a Marinha, a gente participa de diversos eventos institucionais organizados pela Marinha. Então, vou te dar um exemplo. No final de semana anterior à nossa gravação aqui, o Empório Naval esteve em um evento na Casa do Marinheiro, que é um clube para os militares da Marinha ali na Penha, onde estiveram presentes 5 mil pessoas. 5 mil pessoas. E aí alguns parceiros nossos estiveram presentes no estante, divulgando a sua marca, distribuindo brindes, tornando-se conhecidos. Então, você imagina o potencial desse? Criando uma ação ali de marketing. Exatamente. Então, como a gente tem um forte vínculo com a Marinha, nós somos convidados para esses eventos e, quando somos convidados para esses eventos, nós chamamos nossos parceiros. Você tem interesse de estar lá conosco? O que você vai oferecer para o público presente em termos de brinde? Divulgar a sua marca? Fazer uma... Por exemplo, nesse evento, como eu estava te falando, estava lá a Energia e Equilíbrio, esse espaço de massoterapia estética. A gente... Elas fizeram uma... Teve uma sessão rápida de massagem para todos os meus associados. Então, chegava lá, a gente via ele e ficava que era associado e conheci o trabalho feito pela Viviane e a equipe dela lá da Energia e Equilíbrio. Então, assim, ainda tem isso. E eu acho... E aí, finalizando aqui o meu discurso, eu acho que é tão bacana você, o empresário, ter associado o seu nome a um empório naval, porque não só está associado a um empório naval como indiretamente, por assim dizer, está vinculado à Marinha do Brasil, uma instituição sólida, uma instituição séria, uma instituição que tem centenas de anos, em que somos muito bem vistos pela sociedade geral, por tudo que a Marinha entrega para a sociedade em termos de defesa ou até mesmo assistência, toda vez que, infelizmente, como aconteceu agora, teve, teve, infelizmente, aquelas enchentes no Rio Grande do Sul. As Forças Armadas foram as primeiras a chegarem lá para ajudar aquelas pessoas. Então, você imagina a sua marca associada a uma associação que é fortemente vinculada à Marinha do Brasil e atender a família naval. Então, eu entendo que é muito interessante, só traz benefícios para as empresas e como você comentou, Ricardo, se a gente for pegar militares da ativa, da reserva, servidores civis da Marinha, pensionistas e os seus familiares, a gente está falando realmente de 500 mil pessoas. E quem não quer ter a sua marca, fazer um projeto bacana numa vitrine como essa e com um vínculo com a imagem associada a uma instituição como a Marinha. Nós não somos a Marinha, nós somos uma associação civil em pório naval, mas com esse laço com a Marinha, com esse vínculo forte, principalmente com os familiares, com os militares e seus familiares. Bacana, meus parabéns, meus parabéns. Fica com a gente, não esquece, vai lá, comenta e oferece o seu produto que eu acho que o Moacílio vai ter prazer em analisar e ver como é que viabiliza. E vamos continuar, esse é o trabalho do Centro de Negócios RJ+, da Associação Comercial. do Centro de Negócios Obrigado.